Meus amigos, hoje é quarta-feira. Dois vereadores desfilam no programa de hoje. Camila Cavalcante e Citon da Sucata. Ambos em dois tempos. Começando os dois tempos da Camila, a Camila Cavalcante chega e faz um agradecimento especial ao prefeito Vitor Valim. Acompanhe Camila Cavalcante. Fica cinco minutos, Camila Cavalcante. Bom dia, bom dia a todos da imprensa, bom dia a todos os colegas aqui presentes, bom dia a todos os alunos, professores, sejam muito bem-vindos à casa de vocês, levem toda essa mensagem que aprenderam ontem aos familiares e tenham como disciplina o acompanhamento dessa casa legislativa, que trabalhamos para o povo, trabalhamos para vocês também. E que tenham um dia, uma vontade de também ser políticos para fazer a diferença no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Se Deus quiser, um de vocês podem estar aqui no meu lugar, no futuro e também chegar ao poder executivo. Hoje eu só gostaria de agradecer e de mencionar um acontecimento que de fato é muito importante e que me alegrou muito. No ano de 1986, dois senhores amigos sonhadores por dias melhores em uma comunidade sem nenhum meio político, comprou juntos um terreno ao qual hoje tem uma associação, que é a Associação dos Moradores Tabuba Garrote. Esses dois senhores, em nome deles, que iniciaram esse sonho juntos na comunidade a 36 anos, doutora Juscemi Cavalcante e doutor Hernandes Pontes. Hoje, foi com muita alegria que se deu início aos atendimentos do posto ao qual eu anexo do posto da Tabuba José Rodrigo dos Santos. Em nome deles dois, que me pediram para trazer esse agradecimento especial ao prefeito Vitor Valim, que foi muito empático e muito justo em atender o nosso pedido, muito ciente também ao qual um posto que desde 2018 está sendo construído 100% com recursos próprios, foi finalizado recursos próprios e com parceria foi cedido para o atendimento que seja colocado o anexo para a melhoria daquela população. E muito me alegra ter feito essa ponte enquanto vereadora junto ao prefeito Vitor Valim com o procurador doutor Gudeberg, com o secretário doutor Zoso Medeiros, porque deixamos bem claro que os secretários são funcionários do prefeito e ele faz também o que o prefeito pede. São funcionários para servir o povo, assim como nós, que recebemos o salário também pago pelo povo e estamos aqui para servir o povo. Então, muito me alegra ter feito essa ponte para ser realizado a partir de hoje deu início algo que a prefeitura não está pagando nenhum real de aluguel. O posto foi construído dentro da Associação dos Moradores e foi cedido. Então, o posto tem três salas de atendimentos com recepção e três banheiros. Hoje, estava lá a médica, escutei muitos relatos. Camila, muito obrigada por essa parceria. Nós estamos acompanhando a construção desse posto desde 2018 e hoje foi finalizado com recursos próprios e sem aluguel da prefeitura. Então, prefeito Vitor Valim, o meu muito obrigada. Estendo aqui o abraço da doutora Juscemi Cavalcante e do doutor Hernandes Pontes, que também estavam lá muito felizes. Secretário de Saúde, obrigada. Doutor Afrânio também, a Camila, a Iane e toda a equipe médica que lá estão presentes. O povo da comunidade agradece e nós mais ainda agradecemos e ficamos felizes com essa articulação feita por nós enquanto estamos na política. Muito obrigada. Obrigada, presidente, pela ordem cedida. No seu segundo tempo, a Camila Cavalcante, vereadora aqui de Calcaia, ela pede pavimentação em pedra tosca e ou em asfalto em diversas ruas de Calcaia. Acompanhe o trabalho da vereadora Camila Cavalcante. O seguinte requerimento, o 1421, eu solicito ao nosso prefeito Vitor Valim e ao secretário André Luiz Dair, sobre a pavimentação em pedra tosca ou a implementação do asfalto na rua Osvaldo Pereira da Silva, rua Ouro Verde, rua São Paulo, rua São Pedro I, rua Valderim Lúcio do Nascimento, travessia Estelita, Lopes da Silva, travessia Rei Davi, travessia São José, todos no bairro Itapuã deste município. Sabemos que é um bairro que realmente há muito tempo espera por essa benfeitoria e seria de bom tamanho, de bom agrado para toda a população, principalmente os moradores daquele bairro. Muito obrigada. Agora chegou a vez do vereador Citon da Sucata, também em dois tempos. No primeiro tempo, o vereador Citon da Sucata afirma que as suas emendas estão a todo vapor, ou seja, estão sendo realizadas. Com vocês, vereador Citon da Sucata. Presidente, queria até aqui agradecer aqui o meu amigo Messim ter tocado nesse assunto, rapaz, porque a minha lá, Messim, a minha lá está todo vapor, viu? Eu estou agradecendo se ou não, prefeito. Quem está lhe agradecendo é a população do Campo Grande e o meu amigo Diego aqui foi mais eu fazer lá a visita lá do Carrapicho, ali da região, ali do Lago Verde, a Rua Amazona, no Picuí e vai ser liberado lá. Se Deus quiser, o meu amigo lá garantir que daqui para o dia 15 do próximo mês começam as obras lá do Picuí lá. Se Deus quiser. Muito obrigado. E lá do Campo Grande está todo vapor, viu? Olha o churrasco, prometeu, está lembrado? Não, o boiá está comprado. na hora que sair lá, nós já tomamos lá, viu? O boi. porque a gente que está na luta dessas aqui que a gente está e arruma o que você arrumou para o seu bairro, você está de parabéns, viu, meu amigo? E dizer tudo bem, lá no Campo Grande, tudo bem, já foi feito, já foi uma boa parte lá. E dizer o pessoal do Picuí que tenha paciência, que está chegando novidade para o Picuí, se Deus quiser. mas o seu bairro lá, você está de parabéns com a sua comunidade, ali, o prefeito ali merece mesmo palma daquele pessoal. Você está de parabéns, meu vereador. Obrigado, Citoin. Obrigado a Camila Cavalcante, obrigado ao Citoin da Sucata, muito obrigado a você, internauta, que acompanha o nosso trabalho, que nos dá esse prestígio, essa honra, de acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? TV Calcaia no YouTube, inscreva-se, peça alguém para se inscrever, acompanhe, essa televisão pertence ao povo de Calcaia. Se é calcaense, não tem a TV Calcaia no seu celular, pelo amor de Deus, né? Faça, é de graça, acesse a TV Calcaia todos os dias, meu amigo, você que mora aqui, é calcaiense, nós temos 400 mil habitantes, olha 400, já chegamos perto de 500 mil habitantes, vamos todos nos confraternizar através da TV Calcaia. Dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade e, se quiser falar com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 986444005.